No sudeste, chegou a Bahia e provocou uma série de transtornos. Nós vamos ao vivo a Salvador e saber mais informações com o repórter Felipe Costa. Ainda chove por aí, Felipe? Boa noite. Oi, Celso. Boa noite pra você, boa noite pra quem assiste ao Jornal da Record. Olha, nesse momento a chuva deu uma trégua, mas já tá querendo começar a chover de novo. E durante todo o dia a chuva foi bem forte. Esse temporal deixou ruas totalmente alagadas. A defesa civil aqui de Salvador registrou cerca de 200 ocorrências. Inclusive, parte do teto de uma universidade particular foi levada pelas rajadas de vento que chegaram a 80 km por hora em alguns trechos. A principal travessia de lanchas entre Salvador e a ilha de Mar Grande precisou ser suspensa por causa aí dessa ventania. De Salvador, Felipe Costa. Obrigado, Felipe.